Bem, então vamos começar aqui a fazer a validação de dados, tá? Vamos lá. Então, o ID do campo que sempre vai ter, o ID do campo vendo sempre vai ter, tem que validar os dados que seriam informados pelo usuário. Então, trim, se for igual ou igual a vazio, tá? A gente vai dar um alert aqui, ó. Então, informe o número do cartão de crédito, ponto e vírgula. E a gente sempre precisa dar um return para ele parar o processo, ponto e vírgula, tá? Sempre. E aqui vai ser uma condição para cada um, tá? Nome do cartão, informe o nome como é escrito no cartão de crédito. Mais uma condição. CPF. Informe o CPF do responsável pelo cartão de crédito. Ponto, ponto, ponto. Outra condição. Tanto faz a ordem aqui, tá? Não tem problema. Mês de validade. Informe. Mês de validade do cartão de crédito. CVV. CVV do cartão de crédito. Quantidade de parcelas a gente não precisa validar, porque ela já sempre vai ter aqui um selecionado, tá? A gente tem que ser informado o CEP, tá? Informa o CEP de cobrança do cartão de crédito. E aí a gente tem aqui a rua. O número. A gente vai ter aqui o estado. E aqui. Ok? Bem, aqui você coloca a mensagem que você quer. Eu estou colocando aqui a informa a cidade de cobrança do cartão de crédito. Na verdade, é o endereço de cobrança do responsável do cartão. Tá? Vamos atualizar aqui. E se a gente for tentar, ó. Informa a cidade. Tá? Então, vou tentar colocar o CEP aqui, ó. O formato do CEP está inválido. Formato do CEP. Esse é o 87, 025, 758. Ó lá. Beleza. Vou tentar, ó. Informa o número de cobrança. Viu? Ok. Aí, ó. Informa o CVV do cartão. Viu? Tem que colocar lá o CVV. Informa o número do cartão. Viu? Aqui, informar o número. Ó. Informe o nome como escrito no cartão. Então, tem que colocar o nome da pessoa. Aí, beleza. Validou tudo. Aí, vai deixar seguir a parte de... De... De validação do cartão de crédito, tá? Então, a gente vai clicar no realizar pagamento. A gente vai validar cada campo. Se ele validou tudo, agora a gente tem que fazer a parte... De validação do cartão de crédito, tá? Então, validamos os dados aqui das telas. Certo? Então, agora a gente vai na próxima aula. A gente vai validar os dados do cartão de crédito. De validação do cartão de crédito. Obrigado.